Música Tamo junto cambada Olha nós aí mais uma vez diretamente Pô, tô gravando vídeo, caceta Poxa respeito, né O cara tá falando, o povo tá buzinando Diretamente de Barrarem A mesquita aí do lado Uma delas, né Uma das tantas Tá lá a cara do rei lá em cima Tava dando uns rolei Nessa, no mercadão Dos quebrados, igual eu Olha que legal Você tira a chave, ó O volante desce Você coloca a chave O volante sobe Ei, bocada São 6 e 18 Temperatura de 19 graus Como vocês estão vendo aí Agora vamos tocar pro rumo de casa Que já tá tarde, né Já tá ficando tarde Deixa eu colocar a câmera aqui atrás A gente troca uma ideia aí Agora sim Hoje foi o primeiro dia Que eu vou, pra falar a verdade Assim, eu senti Um fresculinho Não frio Um fresculinho Tipo, meio que Fresco, né Não sei se eu saio daqui Sem pegar as calçadas Aproveitar ali Que não tem carro nenhum E agora tá o horário Que eles saem tudo aí, né Olha, isso aqui é o sul da Itália Escritine Na direção deles, né Dirige mal pra porra Puzina pra caramba A única diferença Que aqui eles não fazem acidente Eles não batem um no outro Lá na Itália Lá é Todos os caras lá É batido Ó, aqui já vou treinar meu árabe Deixa eu ver Acho que deve dar aí uns Vou pegar umas moedinhas aqui Deve dar uns 40 centavos aqui Sacionamento aqui Também é barato Pra caramba Vamos pegar Vamos pegar 50 As moedinhas é de 100, né Cada moedinha é de 100 Então seria 500 Aí, sei lá Vamos ver quanto que ele vai falar ali Ele não fala 100 Mas ele fala fios Um estranho assim Tem moeda saudita aqui ainda Ó, vamos treinar o árabe Tá bem? Salam aleik Salam aleik Salam aleik Salam aleik Salam aleik Bom, você vai agradecer Você vai lá chucran Vocês gostam Fica rindo Ó, já é duas frases já Pra quem não Vai dar Vamos entrar ali Pode fechar o cruzamento aqui não Mas eu vou socar aqui na beiradinha Ui Liga o bugui pra frente Aí, fia Se fosse na Inglaterra Eu tinha tomado uma multa aqui Que eu parei bem em cima da faixa E pôr buzina Manda a buzina Eu tava esperando Eu levei minha correntinha Aquela correntinha de braço Que eu não tinha nem lembro como é que chama mais Essas porra Pra colocar no braço Igual essa outra que eu tenho Que ela tinha arrebentado Que é essa daqui Aí o cara deu Deu uma lustrada nela Soldou ela de novo pra mim Que ela tinha arrebentado no gomim Na joalheria que tem aqui atrás Pensei, vai ficar ali uns 10 conto O cara lá na Itália Só pra me fazer uma argolinha assim Eu tinha perdido a argolinha Só pra fazer uma porra De uma argolinha pequenininha assim Que é essa Que é essa daqui Cadê? Essa porra dessa argolinha aqui Que eu tinha perdido ela Não sei se vai dar pra ver aqui Mas O cara cobrou 45 euros Só pra Que é de prata, né? Aí ele cobrou 45 Uma argolinha assim Aí levei ele no outro ali Falei assim Pra soldar Aí ele olhou Falei, não, isso aqui é prata mesmo Quanto que vai ficar aí Pra você soldar isso aí pra mim? Ele não Vai ficar aí um BD E eu Um só? Um? Ele É Um E o caramba Ele tá caro? Eu Não, tá de boa Tá barato, né? Um BD só dá 2 libras Se tivesse levado no mesmo Que eu levo de costume Lá na Itália Lá o cara ia cobrar aí 15 euros 10 euros Sei lá 20 euros Tem uma rua ali Que eu vi ali no mercadinho Que é cheia de joalheria Parece aquela ponte famosa Lá de Florença Tem a joalheria De um lado e do outro Tem uma que é atrás Aqui que é a mesma coisa Tem muita coisa folheada Muita coisa bijuteria Mas a ideia ali Mais ou menos Parece igual Cheia de Uma rua apertadinha E cheia de lojas Que vendem Joias Essa não é daqui não Dá pra ver Esses transes aqui Pelo amor de Deus É foda É foda Essa aqui Quase fechou Em cima de mim Aqui né Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Aí Que merda Você tá doido A outra coisa Que eu tava lendo aqui hoje Que até a Bianca Tinha me falado Obviamente Por ser País islâmico E leis islâmicas Aquela coisa toda Pessoas que não são casadas Não pode Mesmo você sendo turista Pelo que eu entendi Aí eu não sei Lá no procedimento Lá Se eles vão perguntar Não sei Como é que vai Como é que acontece Dizendo ela que pergunta Eles perguntam Mas falou Tipo Eu li também Depois eu fui pesquisar Se o casal não é casado Oficialmente casado Eles não podem Ficar juntos No mesmo Não pode fazer O ingresso no hotel No mesmo quarto Tipo Se eu tô vindo com a namorada E a gente não é casado A gente tem que pegar Dois quartos Cada um vai fazer O check-in No seu quarto É que a gente não é Oficialmente casado Então a gente não pode Entrar no mesmo Se é casado sim Aí vai os dois Pro mesmo quarto Mas se não Não pode E não pode Viver debaixo Do mesmo teto Sem estar casado Tipo Se alguém estiver pensando Ah Vou dar uma girada Por lá E vem com a namorada E não é Casado Acho que Qualquer país islâmico Pelo menos Nessa região aqui Que eu li também Num artigo lá Nessa região Onde eu tô aqui Os Emirados A área saudita Bahrein Coito É É contra a lei Não é que não pode Tipo É contra a lei Tipo Se você fizer Você vai deportado A mulher Nesse caso A mulher Pode ser deportada Ou Outra coisa Que eu li Que eu achei Meio Meio brusco Meio Tosco demais Meio Agressivo Se a mulher Um casal Vamos falar Pode ser até De fora Que não é residente Se ela tiver Um filho Aqui E E na hora Que ela for Dar a luz Na hora Do parter Eles não Forem casados Eles pegam A mulher Não dão O certificado De nascimento Da criança Nascimento E a mulher E a criança É deportada Do país Aí eu fiquei Pasmo Caralho Porra Precisa disso tudo Eu posso Eu posso entender No caso De quem É É É muçulmano Islâmico No caso Eu sou islâmico A lei é essa E pronto Apesar que a igreja Católica também O catolicismo Tinha essa Não pode dar Uma Uma funhecada Lá Uma Né Uma cavocadinha Lá Uma afogadinha No ganso Antes do casamento Aquela coisa toda Apesar que ninguém Respeita nada Nos anos Isso aí Ficou Mas tem Tem essa coisa Que a pessoa tem que Casar virgem Tudo mais E conhecer a pessoa Aquela coisa toda Aqui Aqui é mais rígido Aqui eles põem o trem Pra render mesmo Se você não for casado Você não pode foder Eles fode Eles dão as trepadas Delas por aí Mas não pode E você não pode Viver debaixo do teto Da mesma mulher Se vocês não forem casados E no casado Do Nascimento De uma criança Fora do casamento A mulher é deportada Pro pai de origem E a criança não pega O Certificado de nascimento O certificado de nascimento No caso Acho que aqui Eu tenho que jogar Pra essa faixa de cá Eu vou fazer igual isso Vou chegar lá Na boquinha da cachopa E vou jogar na venda Aquilo ali Aqui ó Quer ver? Ó Espia Espia só Vivendo e aprendendo Eles é mala Nós é mais mala ainda Tem umas paradas Meia louca Tem uns negócios Meio brusco Como se diz Tá no barco Eles que comandam Então você tem que aceitar Coisa que eu acho Meio Foda Que pra lá Eles não gostam Eles não querem aceitar A cultura de lá Eu não falo Eu não falo desse pessoal Mas geralmente Muitos deles Eu falo islâmico Não estou falando Desse país aqui Ou do país ali do lado Mas pra lá Os caras aprontam pra caralho Os caras fazem muita merda E querem impor ali O negócio deles também Que é isso aí Que é foda Porque tipo aqui Se você vem pra cá Você é obrigado a respeitar Que eu acho justo Isso eu acho justo Acho certo Você vai pra casa dos outros Você tem que respeitar A leis deles ali A cultura deles Mas também Quando você vai lá Você também tem que Respeitar aquela porra lá Caralho Porque aqui é assim Então lá também Tem que ser do jeito nosso E aí Que entra aquela Aquela contradição ali Aquele atrito Aquela parte foda ali Entre as culturas Porque lá eles querem impor Mesmo não estando Na casa deles Apesar que muitos Agora já são nativos Porque nasceram na Inglaterra Lá pra aquelas bandas lá E querem impor sim Essa aí que é a parte Que eu acho errada deles Igreja cristã Tem um hospital ali Que é cristão Ela me mostrou lá Que a gente foi até lá Toma conta A igreja Acho que é a igreja católica Nesse caso É um hospital cristão Como me explicaram Fazer reuniãozinha Você se reunir ali Pra cultuar Cristo Aquela coisa ali Ninguém te fala nada Que ninguém te fala nada Mas se você chegar lá Pegar Abrir uma igreja Tudo mais Aí já começa a dar problema Aí já não pode E nós que somos cristãos Que a gente É Cristãos que É A gente é da religião Da tolerância No caso eles vão lá Não Eu quero cultuar Meu Deus Tudo mais Beleza Budista Islâmico Não importa Você quer cultuar Seu Deus Você vai lá Faz os seus negócios De boa Tranquilo Não incomoda ninguém E pronto Só que os caras Muitas vezes Muitas vezes querem impor Aí E aí Que tá errado Essa porra Aí Não tá certo E como toda religião Tem uma hipocrisia Do caramba Tem muita hipocrisia Envolvida Envolvida Não falando só nessa daqui Mas Na nossa também Tipo O cara bate o pé ali Falando que é crente Pra porra Sou crente pra caralho E Tem mais capeta no corpo Do que o capeta mesmo O capeta olha Pra alguns crentes aí E fala Caralho Tu tá mais foda Que eu hein Bicho Tu é mais mala Que eu E Como eles aqui Eles não Na religião deles Eles não podem beber Mas você vê o neguinho Tá tomando o gorózinho Escondido Não pode Foder Fora do casamento Mas é Se tem uma bonitinha ali Que eles gostam lá Eles vai lá E faz a ofertazinha deles E E vai lá E dá aquela Aquela furadinha de couro Então tipo assim Não pode Não pode Mas fazem também É por isso que é bom Uma pessoa Sempre viajar O mundo O cara Dar uma volta No mundo Conhecer várias culturas Porque se te abre a cabeça Você aprende a conhecer Coisas que Tá de lado O seu quadrado Tá de lado A sua janela Tem gente diferente Pô Legal Interessante Existem pessoas Pessoas que pensam diferente Eu achava que era assim Eu achava que Quando eu era moleque Lá que eu vivia em Goiânia Que eu frequentava A igreja evangélica lá Que falava Jesus tá voltando Ano que vem Tá voltando Ano 2000 Jesus tá voltando Que ele vai acabar Porque O mundo tá todo cristão Tem Pessoas Profetizando Levando a palavra Pra todo canto Então assim Tá pra tudo quanto é canto O mundo vai acabar O mundo vai acabar Caramba Tem missionários No mundo todo Aí quando você Vai pra outros cantos Você vê que Não é bem aquilo Tipo assim Você tava dentro Daquela caixinha ali Quando você saiu Você viu que aquilo ali Era baboseira Tem missionários Esparramados Pro mundo todo Mas não tem essa coisa Igual eles colocavam Na cabeça da gente Tipo Que tá todo mundo Cristianizando tudo E Jesus tava voltando E pronto Tem pessoas aqui Que não querem nem saber Tem pessoas que não querem Nem saber de religião Tem pessoas que não Só aqui na Inglaterra Também Tem Então tipo assim Tem de todo tipo Tudo aquilo que eu acreditava Que foi colocado Na minha cabeça Antigamente Quando você sai Você vê que é tudo Balela Dá a boca pra fora O povo fala 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 E tipo assim E vai criando Aquela boiada ali Vai tirando Vai puxando Aquela boiada Vai criando Aquele monte de cabrito Que ele vai tirando ali Mas quando você Vê que você sai Da caixa ali Você vê que não era assim Que não é bem assim Cara Fui enganado Fui enganado Esse tempo todo Então por isso que é legal A gente Sei lá Viajar Conhecer Eu pergunto aqui Quando eles chegam Pra conversar Ou quando eles veem Que eu tô fazendo Alguma coisa ali Nas lojas Algum canto Eu pergunto Como é que é isso Como é que é aquilo Tipo assim Eu sou curioso Eu quero saber Como é que os caras vivem Como eles vivem De que que eles se alimentam O que que eles fazem Sexta-feira No clandestino É interessante Você vai se Enriquecendo dentro Conhecendo essas coisas E como eu falei Você Aprende a ver Que não existe Só aquilo Que te foi ensinado ali Ou que você Viveu O mundo é grande Pra caramba Tem gente que pensa Em vários tipos E crê em várias coisas Esse é que é interessante E essa bosta aqui Não vai Esses aqui Da faixa da direita Não pode virar Aqui à esquerda Mas olha lá Mas na vida De todo jeito Os caras viram De todo jeito Negócio é problemático Bom Aqui já estamos Próximo de casa Tem um campinho ali Olha o que eu estou vendo O estádio deles aqui Eu não sei se era lá embaixo Lá onde eu passei Se é esse daqui Não entendi bem Aqui tem outras praiazinhas O mar está aqui do lado também Um dos canais ali Um das baiazinhas deles aqui Que a água chega até aqui Do lado aqui Se deram uma pista ciclável O povo vem Eu vi que vem correr aqui Agora né Que está Razoavelmente Temperatura boa Não 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 Está aí Seca Eu nem sei se eles tem time Deve ter algum time também, né? Sei lá Se tem algum campeonato, alguma coisa Sinceramente não me informei Eu não sei se eles Acho que da ilha mesmo aqui Não deve existir porque é muito pequeno A não ser que eles fazem um interclasse De time deles aqui Da escola de tal com a escola de tal Porque o país é muito pequenininho A ilhazinha é muito pequena Dá 1500 1300 metros quadrados Quilômetros ou metros quadrados Tipo assim, é muito pequeno Nem quilômetro, né? Não sei se é metros quadrados Ou quilômetro, não sei, não lembro É pequeno Porque daqui até na ponta lá embaixo A gente tá bem quase no norte Aqui da ilha, né? Até lá embaixo Quando a gente foi lá A gente gastou aí meia hora 40 minutos, uma hora Mais ou menos Sem trânsito, né? Descendo de boa assim Meia hora, 40 minutos Já tá lá embaixo Então já lá no final da ilha Então é É bem pequeno Quer ver como é que você vai virar aí doido Virou, né? Pô, tu é malo Tu é foda, hein, bicho? Então se tiver um campeonato deles aqui Deve ser um interclasse Ou um timinho Um interbairro, né? Tipo de bairros aí, sei lá Ou não sei se eles fazem parte Da campeonato árabe Liga árabe Sei lá Com os outros times da Dessa região aqui E joga aí de toube, né? Turbante e tudo mais O bagulho ia ser louco pra caramba No verão ainda, né? Campeonato no verão 60 graus E o peão correndo lá no meio do campo Tem um circuito de Fórmula 1 Que é famoso, né? Conhecido no mundo todo Acho que mais quando o pessoal fala em Bahrein Ou Bahrein O cara lembra Vai, tio Porra O povo mais liga na hora ali A questão da Fórmula 1 Quem é apaixonado aí pro Fórmula 1 E eu já não gosto E a população daqui chega a Um milhão e seiscentos Um milhão e meio Mais ou menos por aí Do país todo Acho que Goiânia tem mais gente que aqui São Paulo, então, nem se fala São Paulo, então, nem se fala São Paulo, então, nem se fala, né? É 30 É 30 barra ainda Um milhão e meio Um milhão e seiscentos mil Um milhão e meio Uma coisa assim A população toda A maioria tudo islâmica Tem aquelas Minha vaguinha Essa mulher aqui Ela sempre está só enerrar É, tia Ela caga no pau Igual a galinha, né? Ela está só Igual o putão dela Isso aqui é uma coisa boa Que eu gosto daqui Você chegar e ter sua vaga Pra você colocar seu carro Quem mora na Europa Tem alguns lugares na Europa Não vai entrar ali não É a vaga do próprio carro É impagado Já não dá conta de colocar o carro Ser de jeito nenhum Um descomungado Cheguei Freito de pé Aqui, né? Freito de mão Estacionadinho De boa Esse aí deve ter uns Dez anos que esse carro está parado Ninguém mexe nele 100% Manobra estilo clandestino Réxido Até de carro Está ventando Está ventando Está ventando Está daquele ventinho Enfado E agora vamos Subir lá para arriba Pode passar o código Esse elevador Já está aqui Não Dona E é nóis Curtiu já sabe Like para fortalecer a amizade Também no espelho Segurando a caminhazinha De chapéuzinho Bonitinho Cabeça aos pés Chegando Beijo na bunda Até a próxima Fumou E é o que vai Jumoso Rio 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 Obrigado.